Para, 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 para... Eu vou ter que dar risada, pessoal. É legal e é triste ao mesmo tempo. É mais um daqueles vídeos que eu venho trazer preço para vocês, mas espera aí que é justificável, tá? Um cara acabou de me falar comigo, porque eu divulgo os links da Magalu. Falou, Gui, S20 FE, 1800 e alguma coisa, será que é bug do site? Na hora que eu vou fazer a compra, está dando errado. Então, não sei se dá certo para vocês, mas ele passou para mim, não está conseguindo comprar, mas eu consegui comprar o Galaxy S20 FE por 1871 agora. O link vai estar aí na descrição. Eu comprei o verde de novo, então vou trazer mais vídeo para o canal novamente com ele, porque eu já tinha vendido os dois, que eu já tinha comprado. Pessoal, 1871. Comigo, funcionou. Olha só na tela. Ainda está 1889,10, mas eu tenho um cupom de desconto que é o 20MundoGeek, que dá para ter mais 20 de desconto e eu usei meu próprio cupom de desconto e ele saiu por 1871. Paguei no Pix. A pena é que eu dei risada porque funcionou e é muito barato. Não sei se na Black Friday vai aparecer, mas o cara que me passou, e deve ser ele aqui, é ele, é ele me mandando no WhatsApp. Não está conseguindo comprar. Eu comprei no computador. Tentem onde vocês quiserem. Eu comprei no computador, 1871, e eu vou fazer unboxing de novo quando chegar, porque eu comprei e prometeu um dia para entregar. Apesar que amanhã é sábado, não sei se vai entregar ou se vai só na segunda. Enfim, link está na descrição. Ah, esse é merecido, velho. 1871 no Snapdragon 865. Cara, com tudo que tem, proteção contra água, tela AMOLED, IP, áudio estéreo, link está aí. depois vocês me contam, por favor, fala até comigo no WhatsApp para ver se deu certo. Aqui deu.